Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu acabei de chegar do mercado e esse mês eu fiz compra no mercado açaí, atacadista. E eu vim mostrar as comprinhas do mês que eu fiz pra vocês, tá? E eu vou começar aqui pelo arroz, gente. Comprei dois pacotes de arroz da Blueville e é muito bom ficar bem soltinho. Eu paguei R$10,50 cada um. Peguei esse macarrão aqui da Galo, eu paguei R$1,59. Peguei essa farofa aqui, eu paguei R$2,69 da Yoki. Meu marido pegou esse macarrãozinho aqui de conchinha da Orquídea. Eu nunca comprei dessa marca, mas a gente pegou pra testar. E ele pagou R$1,49. A gente pegou café, gente, Jaguari. Quem não assiste meu vídeo sabe que a gente ama café Jaguari. Eu peguei dois, tava R$8,69 cada um. Peguei quatro latas de óleo da Primor. Peguei uma, duas, três, quatro. Eu paguei R$2,79 cada uma. Peguei esse vinagre aqui da Toscano. Eu paguei R$1,09 no vinagre. Peguei molho de tomate, gente. Essa marca aqui, Tarantela. E eu paguei R$1,30 cada um. Eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, Tarantela. E eu peguei essa marca aqui pra me experimentar. Ekna, que tava R$1,09. Gente, se for boa, eu vou comprar de novo. Tá? Eu comprei pra testar. Peguei esse molhinho de pimenta. Eu paguei R$1,79. R$1,79. Peguei esse queijo ralado aqui, que eu paguei R$2,09. Peguei esse tempero baiano. E eu paguei R$2,19 nele. Peguei esses dois papel toalha. Eu paguei R$0,50 em cada um. Peguei esse bolo da marca Sol. Mistura cremosa. Eu peguei de aipim, tá? Paguei R$3,19. Tava uma mega promoção de steak de frango. Tava por R$0,59. Quanto você pegou, amor? Dez. Pegou dez steaks a R$0,59. Tá aqui. Ai, gente. Eu peguei uma coisa que eu tava querendo muito. Ai, calma aí. Esse azeite aqui tava super bom preço. E eu paguei R$5,89 nele. Ele é um azeite. Ele é um óleo composto com óleo de azeite. Ele tem 51% de azeite de oliva. E 49% de óleo composto. Então, ele é bem fortinho, tá? Perto dos outros. E eu achei muito, muito, muito barato. R$5,89 nele. Peguei essas duas qualhas aqui, que tava R$3,60. Gente, tava muito barato. Peguei duas. Peguei esse orgute aqui. Esse da None, da Paulista, que tava em promoção também. Eu paguei R$3,99. Aí, aqui, a gente pegou essas tinhas de frango. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Da marca... Opa. Peguei esses panadinhos da marca LAR, gente. E meu marido pagou quanto, amor? R$11,50. R$11,50. Peguei esse frios aqui. Eu peguei em presuntado. Tem 410 gramas. Eu peguei... Deu R$4,00. 410 gramas. Peguei essa mussarela aqui. Tem 368 gramas. Meu marido vai fazer uma lasanha. Peguei carne moída também, gente. Só que meu marido já tá usando a carne moída, tá? E pra carne moída foi 500 gramas. Deu R$5,60. Se eu não me engano. Peguei essa massa aqui. Pra lasanha. Ela parece ser uma massa fresca. E, nossa, eu super amei o valor dela. Tava R$3,80, tá, gente? Tava muito bom o preço. E a gente já vai usar ela. Meu marido pegou esse lombo tipo canadense. E ele pagou R$14,66, gente. No lombo tipo canadense. Eu gosto muito de linguiça de frango, gente. Sempre nas minhas compras eu compro. Eu peguei essa linguiça de frango aqui, ó. Ela tava por R$10,50. Vem 800 gramas. Eu peguei da marca Aurora, tá? Fica uma marca muito boa também. A gente gosta bastante. Peguei papel alumínio. Tava R$1,49. O preço tava muito bom. O papel alumínio. Peguei esse patezinho aqui que meu marido ama. Tava R$1,99. Da Seara. Ai, gente. Peguei uma coisa que eu tava com muita vontade também. Tapioca da terrinha. E vem 500 gramas. Eu paguei nela R$3,89. Tá? Muito bom o preço. Peguei 2 quilos de açúcar, gente. Eu vou ter que comprar aqui perto do meu mercado. Aquele de cristal, porque não tinha. E eu paguei R$1,95 cada um. Peguei 3 potes de maionese Quero. Cada uma tem 500 gramas, tá? Eu peguei 1, 2, 3. E eu paguei num pote R$2,85. Peguei essa farinha. Que tava R$2,05 da Sol. Veio 1 quilo, tá? Peguei sachezinho pros meus gatos. De salmão. Tava R$1,99. Peguei mostarda. Como a gente faz muito estrogonofe aqui. Então, eu já peguei uma mostarda grande. Porque eu prestava bem conta. E a gente pagou R$3,89 na mostarda. E no ketchup a gente pagou R$4,60, tá? É da farra. Eu nunca experimentei essa daqui. Mas eu acredito que seja bom. E cada um deles vem 1 quilo. Vem 1 quilo de... 1 litro. É, 1 litro. Mas aqui tá 1 quilo, amor. Por isso que eu tô falando, ó, gente. Tá vendo? 1 quilo. Tá? Cada um é bem grandão. Vai durar bastante. A gente pegou cenoura. Deu R$0,43. A cenoura. 336 gramas. A cenoura. Aí meu marido pegou batata que tava muito bom. O quilo tava R$0,99. 1,4 kg da batata. Deu R$1,40, tá? Então preço super bom. Eu achei. A gente pegou... Azeitona. A gente pegou dois pacotinhos de azeitona, tá, gente? A gente pagou R$1,30. Cada pacotinho. Aí a gente pegou esse chamego aqui, esse refrigerante de 3 litros. Tava R$3,69. A gente pegou essa cebola aqui que eu tava sem nada. Meu marido até pegou uma já. Deu R$0,86 a cebola. Deu R$374 gramas. Aí eu peguei. É... Três... Eu peguei duas seletas. Dessa marca aqui. Bonari. A seleta tava R$2,30. Peguei duas seletas e peguei dois milhos. O milho tava R$1,45. Esse eu adoro. Aqui, ó. Essa seleta tá aqui, gente. Peguei. Três caixinha de leite condensado da Italac. Uma, duas, três. E ela tava de R$2,75. Peguei essa sardinha aqui, Gomes da Costa. A gente gosta bastante, gente, de sardinha. Eu já tinha. Ele tava R$1,99. Peguei. A gente tá meio bagunçadinha. Peguei esse clube social aqui. E eu peguei R$2,89 nele. Eu peguei desse sabor de presunto, tá? Peguei duas bolachas da... Da Zabete. Que a gente come bastante bolacha. Quando não dá pra comprar pão, a gente come a bolacha, né, gente? Que ajuda bastante. Deixa eu achar aqui o valor. Ela tava R$3,05 cada uma, tá? A gente pegou duas. Peguei uma Nikito. Uma bolacha de chocolate Nikito. Tava R$1,15. Peguei essa aqui. Da Balduco. Tava R$1,09. Peguei miojo, gente. Peguei um, dois, três, quatro, cinco. Levando cinco miojos, saía por R$0,77 cada um, tá? Eu peguei um desse daqui de legumes pra experimentar. Tem mais bolacha aqui, gente. Peguei essa daqui, ó. Da Parmalat de R$0,99. Mais uma de R$0,99. Peguei mais uma dessa daqui. Essa daqui tava R$1,10. Daqui de latte. Peguei mais uma aqui. Peguei essa batata palha. Que eu não sei o valor dela. Vou achar aqui, gente. R$3,69. Tava R$3,69. Eu me guardo mais que eu. A batata palha tava R$3,69. Ah, gente. Peguei esse cookies que eu achei super barato. Muito, muito, muito barato mesmo. Se eu pudesse, tinha pegado a caixa fechada. Ó, gente. Eu paguei em cada cookies R$1,09, gente. Só isso. Sempre o que eu mais achei barato, assim, nos outros mercados foi R$1,99. E eu paguei R$1,09. Achei super, 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 hiper, mega bom preço, tá? Eu peguei quatro. Peguei esse salamito aqui. Que tava R$1,90. Passadinha. Peguei dois temperinhos, tá? Esse daqui tava R$1,45. Da quitano, de carne. E esse daqui tava R$1,79. Cado que nó. Pra fazer frango, coxinha, ele é sempre bom, gente. Meu marido só gosta desse aqui. Meu marido tava com muita vontade com comer, né? Faz sempre que eu tava querendo comprar. A Manditas da Lacta. E quanto que tava a Manditas, mar? R$6,50. R$6,50 a Manditas, gente. Um 200 gramas. Comprei esse achocolatado aqui da Italac. E eu paguei R$4,99. Eu achei bonitinha a caixinha. Achei até que tava bom o preço. Peguei de Danone. Eu peguei esse aqui da Vigor. De chocolate. É, Vigorzinho. E peguei esse aqui, ó. Da Frimeza. Da Frimeza tava R$2,87. E o Vigor tava R$3,20. Aí aqui. Peguei. 1, 2, 3, 4 creme de leite da Jussara. E tava R$1,99. Peguei duas bolachas, gente. Dessa aqui da Marilã. Uma. Duas. E eu paguei em cada uma. Deixa eu achar aqui, gente. É, a Marilã tava R$3,29. Como eu já tenho, então eu peguei duas só. Sobrou do mês passado. E agora a gente vai pros... Produtos de limpeza, gente. Ó. Peguei essa pasta aqui de dente. Daroba é complete. Eu paguei R$2,79. Peguei esse cotonete. Que tava R$0,99. Peguei esse kit. Quer dizer, meu marido que pegou esse kit de sabonete. E ele... Quanto que deu o kit, amor? R$10,50. R$10,50, gente. Da Francis. Aí eu peguei esse bom bril aqui. Ele tava R$1,45 o bom bril. Peguei... Mudei um pouco o sabão, gente. Peguei esse... Peguei dois sabões em pó da Brilhante. E eu paguei neles R$4,95. Eu peguei dois quilos, tá? E o preço... Eu achei... Que o preço dele estava muito, muito, muito bom. Peguei esse desodorante pra mim. Que eu sempre compro na farmácia. Mas eu achei que o preço tava bom. Paguei R$5,95. E eu gosto muito de usar esse aqui. Peguei esse kit de shampoo da Seda, gente. Ele tava muito bom. O preço tava R$11,90. Com o shampoo e o condicionador, gente. Então, o preço tava super, super em conta. Peguei esse... Esse kit leve 4, pague 3. Da Esfrebon, da Betanine. Vem 4. Eu paguei R$2,79, gente. Eu gosto bastante. Vai dar pro mês inteirinho. Peguei essa candida aqui da Suprema. Que vem em 2 litros. E eu paguei nela R$2,79. O preço tava super bom também. Peguei esse desinfetante aqui da Sanol pra mim experimentar. E tava R$1,45. Esse desinfetante, muito bom. Peguei esse da Urca. Pra pôr no banheiro, Pinho, Urca. Ele não tem aquele cheirão forte de Pinho, gente. Eu já cheirei ele. Abri ele no mercado. Ele é cheiro bem agradável, tá? E ele tava R$2,98. Gente, eu gosto muito de detergente de limão. Mas não tinha. Só tinha de maçã. E desse aqui, frete. Então, eu peguei quatro. Um, dois, três, quatro. E ele tava de R$1,35. Peguei esse caso aqui. Que eu amo. Ele tava muito barato. É um limpador perfumado. E ele vem 500ml. Eu paguei R$2,50, gente. Muito, muito, muito bom. Peguei esse multiuso da Suprema. Eu paguei R$1,60 nele. Achei o preço muito, muito bom também. Peguei esse veja que tava na promoção. Eu paguei R$2,80 nele. Achei que tava bem, bem, bem conto. Por último, eu peguei esse Downs. Que vocês já sabem que eu amo muito. E peguei papel higiênico também. Vou mostrar pra vocês. Peguei esse papel higiênico aqui, ó. Ótimo. Peguei dois fardinhos dele. Ele tava R$3,85. A caixa de leite, as outras coisas. É, alho. E o açúcar eu vou comprar no mercado aqui perto. Tá bom? Então, minhas compras foram essas, gente. Se vocês gostou. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha pra me ajudar, tá? Compartilhe nossas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau!